Rapaziada, hoje eu vou estar explicando pra vocês tudo se carro vlog dá dinheiro que eu vou estar explicando nesse vídeo então fica no vídeo, não sai não, se você tem curiosidade aí, olha o polão como que tá cê é louco, então bora pro carro vlog salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo, já estamos começando o carro vlog já estamos começando aqui o carro vlog pesadão e hoje eu vou estar explicando pra vocês cara, que carro vlog dá dinheiro no youtube vou estar explicando isso aí pra vocês, que carro vlog dá dinheiro no youtube que muitos tem dúvida, nossa, um radarzinho ali malandro nem vi quanto que era mano, cê tá doido, a gente vai ter que voltar cara, não sei se eu passei nossa, colocaram um radar ali, eu nem vi será que pegou eu cara, porque ele tava voltando ali vamos voltar ali pra ver, eu acho que eu tomei mútuo hein, nossa, nem vi nem vi, cê é louco pai, vamos voltar ali nossa, pô cara, aí quebra firme hein, pô os cara colocou também um radar atrás da árvore ali velho colocou um radar na quebrada tio, na quebrada porque aqui não é centro de cidade não, esse cara colocou um louco esse cara tá tirando hein, olha lá, o radarzinho atrás da árvore, ciot radarzinho atrás da árvore aqui mano, esse cara é pilantra demais olha ali o radarzinho, nem vi cara olha lá o radarzinho onde tá ali nossa fiote esse cara é muito ligeiro fi, muito ligeiro vocês viu velho, onde o cara colocou o radar? nossa, atrás da árvore fiote nem vi tio nossa, tá pegando um monte de gente ali eu vi o cara passando estralando o cara passou estralando ali, porque tá pegando todo mundo não sei se tá desativado, mas eu acho que não porque se tivesse desativado, tava tampado com uma sacola aí em cima, mas não tá não então, mudando de assunto aí nossa, até perdi o rumo fiote a hora que eu vi o radarzinho sei no freio com tudo então, vamos falar sobre carro vlog se dá dinheiro muitos me perguntam no canal vou cá, dá pra tirar um dinheiro aí no youtube aí fazendo carro vlog? olha, pra falar a verdade pra vocês dá sim pra tirar um dinheiro sim fazendo carro vlog mas não é tão simples pra você começar a ganhar dinheiro no canal exige um tempo aí de canal exige um tanto de inscrito também eu acho que o máximo de que você começa monetizar seu vídeo ali é com parece que é com 10 mil horas assistidas 5 mil inscritos pra eles falam que mil inscritos já começa a gerar receita mas a receita é muito é mínimo centavos de centavos então pra você ali tirar mais do que centavos em dólar, né? porque o youtube ele paga em dólar você precisa aí uma média de 5 mil inscritos aí no canal aí 5 mil inscritos e ter uma taxa boa de vídeos postar vídeos sempre todo dia postar vídeo no canal todo dia postar vídeo então não é tão fácil se tirar dinheiro do youtube como muitos pensam que é vou puxar os vidros aqui muitos acham que é só ir lá no youtube gravar os vídeos soltar uma vez por semana não o youtube ele é tipo uma empresa que você vai ter que ter o compromisso de estar postando vídeo todos os dias então é essencial que você poste vídeo todo dia e pra você gerar uma receita boa cara você tem que postar ali entre 1 a 2 vídeos por dia cara por dia isso e ter um certo de visualização ali uma visualização boa assim pra um canal um canal pequeno assim vamos supor aí de 400 visual aí cada vídeo aí imagina você colocando dois vídeos por dia dando 400 visual cada um aí vamos supor que é 800 visualização e um dia aí no outro dia você vai e repõe aí vai vai subindo a visualização vai subindo e quanto mais visualização você tem mais é mais receita você vai gerando o seu vídeo então pra muitos que tinham dúvida aí sobre se o youtube dá dinheiro dá pra quem corre atrás pra quem rala mesmo porque o youtube é uma ralação mesmo que nem eu tô indo trampar eu trampo em mercado trampo em casa no youtube tô todo dia correndo atrás de conteúdo o tempo que eu tenho pra descansar tô correndo atrás de conteúdo pra contar pra vocês então minha vida geralmente é assim então pra muitos que acham que é fácil simples ganhar dinheiro no youtube não é ter uma certa um certo tempo tem que ter uma certa paciência você tem que fazer no começo porque você gosta e tentar dar certo porque você gosta cara aí a hora que o canal der certo aí sim você começa a pensar também no lucro que você vai ter porque querendo ou não o lucro do youtube ajuda demais a gente a comprar as coisas pra ter conteúdo comprar equipamento comprar peça pro carro comprar alguma coisa aí pra trazer conteúdo pra vocês então pra falar a verdade que muitos falam assim ah eu faço vídeo no youtube não por dinheiro tudo bem a gente faz não por dinheiro pensando também no conteúdo porque eu gosto de gravar também mas o dinheiro do youtube me ajuda demais a comprar minhas coisas a multiplicar o polo então então ajuda sim cara ajuda bastante lembrando vocês que não é simples ganhar dinheiro no youtube cara você tem que postar vídeo todos os dias todos os dias ter uma trajetória ganhar público ganhar confiança das pessoas fazer fanpage instagram cara é um trampo dobrado falar pra vocês é um trampo mega trampo que vocês tem que fazer pra tudo dar certo mas a hora que der aí você estrala eu tô conseguindo postar em média um vídeo por dia entre 24 horas entre 24 horas você postou um vídeo por dia então tá numa taxa boa isso aí é uma taxa que o youtube o youtube persiste com você fala pra você postar um vídeo por dia e quando você não posta vídeo o youtube já te notifica lá e claro seu público também você tem que ter uma noção que seu público tá esperando seu vídeo cara você tá postando um vídeo todo dia pode ter certeza que tem uma galera imensa esperando os conteúdos do próximo dia é super curioso também porque você deixa bastante curiosidade nos últimos vídeos que você posta então a galera tem sempre a curiosidade de saber o que vai acontecer como que é tal explicando cada coisa é tipo uma novela tipo um filme e continuação por exemplo o Vingadores tipo Vingadores saiu um filme depois o pessoal ficou curioso pro segundo que demorou anos pra sair mas saiu e no youtube é a mesma coisa cara você vai postando um vídeo você vai postando um vídeo vai chamando a atenção da galera tiazinha foi olhando ali vai chamando a atenção da galera aí você vai postando um vídeo vai chamando a atenção da galera então a galera vai estar sempre ali com você aquele público o público que você vai criando também e uma coisa que eu tenho uma dica que eu tenho pra vocês cara acho que é a primeira postar vídeo todos os dias se você conseguir um ou dois vídeos por dia é o essencial eu acho que é o máximo que vocês podem colocar um ou dois vídeos por dia eu acho que três, quatro já não ficaria tão bom cara porque a galera não ia conseguir te acompanhar certo mas um entre dois vídeos por dia é a taxa então estrala se você quer crescer se você tem um sonho de se jogar pro youtube se joga cara mas falar pra vocês é uma correria monstra não é tão fácil assim como muitos pensam que é só postar o vídeo e ganhar dinheiro tem também as configurações do canal que você tem que fazer corretamente mas isso daí mas isso daí você vai pegando aos poucos de pouco em pouco você vai pegando aí as manhas mas não se desespere cara faz com calma a gente pode estar começando no canal hoje deve estar falando pô mas cara eu estou ralando aqui não cresce estou postando vídeo não sai do 10 visualização não sai do 6 visualização cara não desista eu também comecei do zero quando eu postava vídeo lá eu não pegava 5 visualização quando eu pegava 20 eu já ficava felizão mas querendo sempre mais correndo atrás pra mais e hoje a gente está batendo 13 mil inscritos nada foi fácil já passei por altos e baixos no canal caramba não dá certo eu já passei por por 3 saqueios de conta já passei por muita coisa até chegar até chegar aqui nada é fácil mas a gente tem que persistir e a gente chega então cara se você tem um sonho se joga pro youtube mesmo e dependendo o tanto de carro de tanto de coisa de vídeo que você fazer por dia dá uma certa uma certa receita boa assim claro fazer um vídeo por dia você deve estar falando bom mas é conteúdo pra caramba não que você arruma tanto conteúdo cara depois de um tempo você vai criando conteúdo vai surgindo ideias na sua mente você vai fazendo você até sonha cara você tá no trono as vezes passa alguém fala algum assunto você estuda esse assunto vê se você sabe bem sobre ele e vai se joga no youtube faz o vídeo se bombar bombou se não bombar cara dá pra entender tá ligado e lembrando vocês também que não são nossa o que aconteceu ali não são todos os vídeos que vão fazer sucesso entenda isso nossa isso aqui é 2p pra nego bater o cara parou pra conversar tio ah o cara tá de brincadeira mesmo então cara o polo o polo com o símbolo do gti tá chamando muita atenção rapaziada nossa onde eu passo o piote então é isso aí rapaziada vamos finalizar o vídeo por aqui logo vocês vão ver o resultado de tudo aí então tamo junto é nóis e fui mano muito obrigado por tudo tchau tchau